Moleque soltou o boizinho Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cuchinas de seda O seu corpo Menino é veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você, só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do principal fim Te vejo no meu quarto Eu acordo sem você Fico olhando nas paredes Até o anoitecer Menino é veneno Menino é veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você, só dá você Só dá você Menino é veneno 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 Moleque soltou o boizinho Menino é veneno Menino é veneno Menino é veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menino é veneno 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 Moleque soltou o boizinho Cancei de me perder no caminho dessa madrugada Ser irmão da lua, chora na calçada Amigos das estrelas buscando carinho Também preciso ser feliz e tem que ser agora Senão a vida passa no roupê da aurora E no piscar de olhos a gente tá sozinho Coração tá cansado Ferido, abandonado, tá perdido, amor Querendo sonhar Um afeto, um carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra te dar E quando você chegar Mudou até o tempo, tempestade Vira, calmaria e vento Só vai dar você No meu pensamento Na madrugada O jantar, a luz de vela Depois do amor Fala com nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Moleque soltou Você chegar Chega, mudou até o tempo Tempestade E vira, calmaria e vento Vira, calmaria e vento Só vai dar você Em nossos lençóis Moleque soltou O boicinho O boicinho O boicinho E vira, calmaria e vento Transa só por transar Pensamento em outro lugar Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar O espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido Moleque soltou O boicinho O boicinho Transa só por transar Pensamento em outro lugar Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar O espelho dos olhos Tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido É pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois É pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Que eu sonhei te amar Moleque soltou um boicinho Hoje eu acordei pensando em curtição Quero uma mina pra ganhar de vez meu coração Vou convidar galera pra uma bebedeira E quem não aguentar vai ficar no bar Hoje eu acordei na bagaceira Vou tomar muita gelada fazer zoeira Pegar as piriquete e beijar na boca Fazer um crel, crel, que coisa louca Onde é que tem muita mulher Pra fazer o cavumé Vamos pro cabaré Tomar o que quiser E lá vai ter mulher É ralacoche muito mé Vamos pro cabaré Tomar o que quiser E lá vai ter mulher É ralacoche muito mé Vamos pro cabaré Tomar o que quiser Tomar o que quiser E lá vai ter mulher É raleno pra uma bebedeira E quem não aguentar Vai ficar no bar Hoje eu acordei na bagaceira Vou tomar muita gelada Fazer a fazer zoeira Pegar as piriquete e beijar na boca Fazer um crel, crel, que coisa louca Onde é que tem muita mulher Onde é que tem muita mulher Pra fazer o cavumé Vamos pro cabaré Tomar o que quiser E lá vai ter mulher É ralacoche muito mé Vamos pro cabaré Tomar o que quiser E lá vai ter mulher É ralacoche muito mé Vamos pro cabaré Tomar o que quiser E lá vai ter mulher É ralacoche muito mé Moleque soltou o boizinho Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz Não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar em suas rebuadas Porque meu coração ainda é seu Não posto a nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Moleque soltou o boizinho Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijou pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar em suas rebuadas Porque meu coração ainda é seu Não posto a nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Moleque soltou o boizinho O boizinho E o tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Eu desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O valor da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir A nossa relação Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Pega a aliança e joga fora Ah, 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 ah Você foi capaz Você foi capaz Você foi capaz E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Eu desejo Eu desejo Oh, 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 oh Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Pega a aliança e joga fora Ah, você foi capaz Você foi capaz Moleque, solta o boizinho O foda é que eu sou louco Pelas suas safandezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva eu juro Não vou mais cair nessas fraquezas Mas quando eu te vejo Zera tudo E você foi só cama Amor de um momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Viciei que droga E no teu beijo foda E no teu beijo foda Eu viciei que droga E no teu beijo foda E no teu beijo foda Moleque, solta o boizinho Com raiva eu juro Não vou mais cair nessas fraquezas Mas quando eu te vejo E no teu beijo foda E no teu beijo foda E no teu beijo foda Eu viciei que droga E no teu beijo foda E no teu beijo foda Moleque, solta o boizinho Quando teu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Eu fiz um charminho só pra te atiçar O teu devia mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi logo Me entreguei no logo Eu quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Piscina de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Piscina de amor Piscina de amor Moleque, solta o boizinho Piscina de amor Eu quero tanto seu amor Eu quero tanto seu amor Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi logo Me entreguei no logo Me entreguei no love Eu quero ser seu love Eu quero ter você Eu quero ter você Até o amanhecer É o clima que rolou Piscina de amor Piscina de amor Piscina de amor Piscina de amor E me disse Decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura Era absurdo Piscina de amor E mais uma vez Você ligou Dias depois Me procurou Com a voz suave Quase que foi mal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita E casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Ei, yeah Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir a voz Nesse desconhecido O amor O amor O amor Moleque soltou o boicinho O amor Essa voz Essa voz Que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Essa voz Que chega a debochar No meu pavor No meu pavor Mas ao pular Eu me vejo Ganhar asas E voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar? Ei, yeah Eu sei que eu Ai, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir sua voz Nesse desconhecido Tchau 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 Tchau